o aplauso eita rapaz tudo bem tu toca de verdade em óculos de verdade obrigado vinícius obrigado por participar do meu canal do youtube também vinícius adorei sua presença aqui vinícius parabéns pelo seu talento valeu muito obrigado seu pai tá ali né presente todo orgulhoso o cabelinho do pai é igual do filho foi o pai que fez também além de tocar canta muito bem e qual que é a próxima música que você vai cantar pra gente a música vou te dar meu telefone do compositor dimas lembrar que esse ano eu fiz uma turnê pelo nordeste né passei 20 dias fora e virei esse ano 10 anos carreira no ctn faz participação da minha banda racinela estão assim só até a dupla até bolsão do forró também legal que legal não sabia olha mandar um beijo né pra dona lá do ctn a dona lucélia grande amiga nossa elsa de lima também tá me curtindo de lá né zola também obrigada vinícius falso canta mais uma senhora aplausos eu quero ver essa galera animada eu vou te dar meu telefone pra você me telefonar a qualquer hora Espero você ligar, eu vou te dar meu telefone Pra você me telefonar, a qualquer hora Espero você ligar Liga pra mim, não vou te esquecer Eu estou ouvindo pra falar com você Liga pra mim, não vou te esquecer Eu estou ouvindo pra falar com você Simbora, bota o balanço pro lado, pro outro, pra lá, pra cá Até o cara da RTV, o macho tá me acompanhando, né? Oh, meu Deus do céu Vinicius Faust no portal do sucesso Eu vou te dar meu telefone Pra você me telefonar A qualquer hora Espero você ligar Eu vou te dar meu telefone Pra você me telefonar A qualquer hora Espero você ligar Liga pra mim, não vou te esquecer Eu sou o ringue da mistura No portal do sucesso Liga pra mim, não vou te esquecer Eu estou louquinho Pra falar com você Pra falar com você Liga pra mim, não vou te esquecer Liga pra mim, não vou te esquecer Liga pra mim, não vou te esquecer Eu estou completando Liga pra mim, não vou te esquecer 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 Eita, beijo bom Grande Vinicius, rapaz Estou apaixonado agora, viu, pelo Vinicius E esse menino aqui é top, viu